Olá estudantes, sou Juliano, professor de língua inglesa. Hoje vamos falar sobre o passado, sobre os verbos regulares no passado. O que são verbos regulares? Como conjugamos estes verbos? Vamos ver isso e também sobre a pronúncia destes verbos. Mas antes, uma informação para os professores. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade, reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA. Os objetivos de aprendizagem. Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas possibilita o acesso a bens culturais da humanidade construídos em outras partes do mundo. O objetivo é entender a grafia e pronúncia dos verbos regulares no passado. Observem esta situação. João perguntou a sua filha como tinha sido o primeiro dia de aula dela na escola. Ela respondeu, foi legal, conheci alguns professores, fiz alguns novos amigos, joguei vôlei na aula de educação física e comi um sanduíche na hora do recreio. Perceberam qual foi o tempo verbal predominante nesta conversa? Isso mesmo, passado. É um tempo verbal muito utilizado. Sempre precisamos falar de algo que já aconteceu e em inglês não é diferente. Vamos falar sobre o passado simples ou simple past. Conheçam John e Sofia, um casal que vai nos ajudar com esta aula. No momento, eles estão tendo um pequeno probleminha, mas já vai se resolver. Ele estava tentando se explicar. Vejamos. Os verbos estão em destaque, todos em vermelho e todos no passado simples. Além disso, conseguem perceber o que todos estes verbos têm em comum? Se falou que todos terminam em ed, acertou. Percebam aqui, o final do verbo. Todos terminam em ed. Esta é, inclusive, a diferença entre os verbos regulares e os irregulares. Os irregulares não seguem esse padrão. Por isso, muitos não vão com a cara deles. Não disse que ia se resolver? Ela aceitou o pedido de desculpas. Com base no que vimos, qual das duas orações apresenta verbo regular no passado? She accepted his apology. Ela aceitou o seu pedido de desculpas. Ou, she said he was right. Ela disse que ele estava certo. Na frase da esquerda ou da direita, encontramos verbo regular no passado? Acertou quem disse que é a da esquerda. Nela, temos verbo regular no passado. Como é mesmo que identificamos isso? Simples, não é? A terminação. Notem que os regular verbs apenas têm o ed de diferente da forma infinitiva. Ou seja, peguem um verbo regular no infinitivo, que é a forma padrão do verbo, e adicione ed no final. Fácil, não é? Mas existem outras regrinhas que vamos ver já já. Vamos ler esta frase. Atentem-se para a pronúncia e repitam depois de mim. She accepted his apology. Sofía e John vão nos ajudar. Eles fizeram muitas coisas no mês passado. Vamos ver o que fizeram? They agreed to go to the movie theater last week. Eles concordaram em ir ao cinema na semana passada. A de baixo. They liked the movie. Eles gostaram do filme. As regras são relacionadas à terminação. Se o verbo termina na vogal e, como nesses dois casos, ambos terminam em e, apenas adicione a letra d. No caminho do cinema, John e Sofia pararam em um posto de gasolina. Eles pararam em um posto de gasolina. Depois do filme, eles bateram palmas quando o filme terminou. Continuando com as regras. As palavras terminadas em consoante mais vogal mais consoante, o que também chamamos de sanduíche de vogal, como percebem aqui. Consoante, vogal, consoante. Nesses casos, você dobra a última consoante, como em stopped. Dobramos o P e adicionamos ED. E em clapped, dobramos e adicionamos ED. Repeat after me. They stopped. Novamente. A de baixo agora. They clapped. Vamos fazer uma atividade? Vejamos como conjugamos os verbos no passado simples. John deu flores para Sofia. Ela amou as flores. Ela amou as flores. O verbo na forma infinitiva é To love. Então, she, the flowers. As opções são A, loving. B, loved. Ou C, loves. Tempo para a resposta. A resposta é Letra B. She loved the flowers. Ela amou as flores. Com verbos terminados em E, apenas adicione o D. She loved the flowers. Próxima. Sofia e John fizeram muitos planos. O verbo na forma infinitiva é To plan. Então, they, taranã, everything. As opções são A, planned. B, plans. Ou C, planned. Com apenas um N. Qual a resposta certa? Tempo. 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 Quem percebeu um sanduíche de vogal E lembrou-se que nesses casos Se dobra a última letra Acertou. Vejam. Consoante. Vogal. Consoante. Sanduíche de vogal. Portanto, letra A. Planned. Com a última letra dobrada. Mais E. D. Repeat after me. D. They planned everything. Very good. Sofia chorou na semana passada. Sofia cried last week. Ela não chorou assistindo ao filme. O mês foi mesmo cheio. Foi de felicidade. Porque eles se casaram. Se o verbo regular terminar em uma consoante mais Y, o Y sai de cena e entram I, E, D no final. Como acontece em cry, o Y sai e entram I, E, E, D no final. E também como acontece em marry. O Y sai e entram I, E, D no final. Repeat after me. Repitam depois de mim. She cried. Muito bem. A próxima. She married. Muito bem. Que mês, hein? Casamento, cinema. E tem mais. Bom, sabemos que eles assistiram ao filme no mês passado. They watched a movie last month. Eles assistiram a um filme no mês passado. Ao chegar em casa, John cozinhou para Sofia. John cooked for Sofia. John cozinhou para Sofia. Em muitos casos, apenas adiciona-se o ED na forma padrão do verbo. Como em cook, de baixo, apenas adiciona-se o ED, cooked, e watched. Nada muda, além da adição de ED nesses verbos regulares. Repitam. They watched. Eles assistiram. Muito bem. Repitam. John cooked. Muito bem. Ele cozinhou. Vamos fazer uma atividade. Teremos frases no presente sobre John e Sofia. Vocês terão que transformá-las no simple past, ou passado simples. Verão que não é complicado. A primeira frase é. They play a lot. Eles brincam bastante. Bom, o que você precisa fazer para transformar essa frase em passado? Estamos usando apenas verbos regulares aqui. Portanto, é bem simples. Apenas o verbo será alterado. Veja as opções. A. Played. B. Place. Ou C. Playing. Qual dessas três opções vai se enquadrar aqui no lugar de play, a forma padrão? Tempo para a resposta. Tempo para a resposta. Tempo para a resposta. P. Pois termina com Y. Mas a letra anterior é uma vogal. A regra de retirada do Y aplica-se quando o Y é precedido de consoante. Portanto, John e Sofia played a lot. John e Sofia brincaram bastante. Próxima. They laugh watching movies. Eles riem assistindo a filmes. Como colocamos isso no passado simples? Vejamos as opções. Tempo para a resposta. Eles riram assistindo a filmes. A resposta é a C. They laughed watching movies. Apenas modificamos o verbo regular para o passado com a adição do ED. Vamos para a pronúncia. Repeat after me. Repitam depois de mim. Laughed. They laughed watching movies. Very good. Próxima. John calls Sofia. John telefona para Sofia. Como eu coloco essa frase no passado? As opções são A. Called. B. Calling. Ou C. Will call. Tempo para a resposta. A resposta é letra A. Called. John called Sofia. John telefonou para Sofia. Aqui temos o som de D. Quase que nulo. Called. Esse som de D devemos usar quando temos um final mais forte. Com vibração das cordas vocais. Como em call. Vamos lá. Repita por favor. John called Sofia. Isso aí. John ligou para Sofia. Escutaram aquela música do Steve Wonder? I just called to say I love you. Então, agora vocês não vão mais esquecer deste called. Você conhece o aplicativo Duolingo? Baixe este app no seu smartphone ou tablet. Ele é um ótimo complemento para quem está estudando o idioma. Nele, você consegue estudar adições específicas. Por exemplo, você pode estudar o passado simples que vimos hoje. No Duolingo, você pode escolher estudar lições de passado. Baixe o aplicativo e informe que sua língua materna é o português e que o seu idioma-alvo, o que você deseja estudar, é o inglês. Selecione lições sobre o passado e divirta-se. É claro, além do passado, você vai conseguir estudar e aprender todos os outros tempos verbais no aplicativo. Vamos recapitular? Hoje falamos sobre o passado simples dos verbos regulares. Vimos que estes verbos regulares também são chamados de ED verbs, pois eles possuem esse padrão de conjugação no passado e no participio. Aprendemos que existem três pronúncias para estes verbos. Vejo vocês na próxima aula. Lembrem-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos. Aprendemos que estes verbos regulares também são chamados de Aprendemos que estes verbos regulares também são chamados de edificações para estes verbos regulares. Aprendemos que estes verbos regulares também são chamados de